O Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia recebe por quatro dias a 18ª reunião regional da Federação de Sociedades de Biologia Experimental, a FESB Regional 2024. O objetivo é divulgar as atividades científicas mais recentes da área. A FESB Regional tem esse carinho muito grande com as universidades que nos recebem. É um momento importante para os estudantes de iniciação científica, de pós-graduação, os pós-doutores, de trazerem seus trabalhos e fazerem uma interação muito grande dentro do nosso cenário nacional. A pesquisa, a ciência, o desenvolvimento do conhecimento, ele faz parte do desenvolvimento de um país. Um país que não tem ciência, não tem tecnologia, ele não é desenvolvido. Pela primeira vez, a Universidade Federal de Uberlândia recebe do dia 15 ao dia 18 de maio a FESB Regional, com a temática Fronteiras da Ciência, explorando novos horizontes. É um evento super importante, a Federação da Sociedade de Biologia Experimental, uma área essencial para a ciência brasileira. Então, reunir aqui na nossa universidade pesquisadores, cientistas, estudantes, pós-graduação, que também inclui o pessoal que trata de inovação tecnológica, nesta área é muito importante, muito substancial para a nossa universidade. Então, estamos muito felizes em receber participantes, pesquisadores de todas as regiões do nosso país. E até mesmo pessoas de fora do país marcaram presença no evento para acompanhar as mais novas discussões de temas como ciências de animais de laboratório, nutrição e metabolismo e neuropsicofarmacologia, por exemplo. Eu já estive aqui antes no Brasil, e a minha segunda visita. Eu gostei muito da primeira vez que estive aqui. Me convidaram para participar desta conferência. Sem dúvida, eu disse sim. A oportunidade permite ao público presente compartilhar conhecimentos com pesquisadores de diversas origens e acompanhar apresentações das mais diferentes áreas do conhecimento previstas na programação que pode ser conferida no site www.fesb2024.com.br O público do evento, particularmente, são todos os alunos de graduação, alunos de pós-graduação, aqueles alunos que estão em iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doutorado. E todas as atividades que terão no evento são atividades que estão extremamente relacionadas com as áreas de atividades científicas de cada um desses alunos. Atividades essas que eles desenvolvem nas suas instituições. Particularmente aqui na UFA, a gente está com 250 trabalhos que serão apresentados na forma de pôster. No total, o evento contempla 25 sociedades científicas brasileiras, a exemplo da Doha Brasil, que foi representada na FESB regional pelo Gustavo, que destaca a importância da integração entre as sociedades para o desenvolvimento da ciência no Brasil. Aqui a gente vê outras pesquisas e isso é muito importante para a colaboração científica pessoal. Agora, no sentido de sociedade, da FESB, unir todas as sociedades, a gente briga por um ideal que é a melhora da ciência no país. Que a ciência ultimamente anda sempre tão esquecida, então a gente utiliza isso para tentar melhorar a ciência no país. Obrigado. Obrigado. Obrigado.